Anuncia-me o gozo e a alegria E exultem esses ossos que esmagaste Desvia o teu olhar do meu pecado Apaga em mim toda maldade Criei em mim um coração imaculado Renova na minha alma a fortaleza Rogai por nós, Virgem Dolorosíssima Ó Deus, em cuja paixão, segundo a profecia de Simeão Um gládio de dó traspassou o terníssimo coração Da gloriosa Virgem Maria, vossa mãe Concedei-nos propício Que recordando com veneração as suas dores Possamos alcançar o feliz efeito da vossa paixão Ó vós todos Que passai pelo caminho Parai, parai, parai E veja se existe uma dor Igual a minha, minha dor Arroa, parai, parai, parai Que passai pelo caminho